Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal e olha só velho, separei aqui colisão, episódio 3, não abaixaram a cabeça, cê é louco? Eu já trouxe o episódio 1, já trouxe o episódio 2 e no episódio 2 eu fiquei muito curioso porque apareceu o coliseu, o que que tem nesse coliseu? Vai ser tipo um torneio que eles vão fazer ali dentro, vai ser um matando o outro, o que que vai acontecer? Me despertou uma certa curiosidade e estamos aqui hoje pra ver esse episódio, aliás tem 40 minutos, 40, isso aqui acho que é metade de um filme praticamente né? Enfim galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ah e outra coisa, quem for se inscrever ou já é inscrito, verifica o sininho de notificações, o sininho é muito importante né? Acho que pra vocês não fazem tanto sentido, mas ajuda muito o canal tá galera? E ainda mais, eu tô aqui gravando esse vídeo no meio de uma live tá? Eu tô fazendo umas lives na roxinha todos os dias das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde, mais ou menos umas 3 horinhas de live tá? Então cola lá com a gente, demorou? É isso então, vamos começar aqui então esse episódio colisão do Voicemakers né? Bora, 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 bora! Carlos e Daniel, é isso aí velho Muito top tá? Abertura né? Colisão Essa cidade é a Contenda, muito conhecida por seu comércio de artigos para a batalha e por suas grandes lutas no Coliseu, onde todos fazem apostas O pior tipo de cidade Ah, se for umas lutas amistosas, deve até ser da hora velho Lutas amistosas, as ideias velho Ainda mais que tem um capoeirista né? O roxo também é muito forte O laranja solta Solta É Poder pelo dedo, as ideias Mano, quem que vai aparecer velho? Olha o carinha da cartinha Nossa, isso me lembrou do X-Men né? Caramba velho, nossa, tava com muita vontade de assistir velho Muita vontade, cê é louco Olha o roxo aí velho, nossa mano O que vai acontecer? Oba, bom dia aí man A gente tá meio perdido É, sabe me dizer que lugar é esse? Se tamo na Arábia, no Iraque, sei lá Oxi Ah, com licença Caraca, virou a cara Sabe onde eu consigo um sinal de satélite pra localização? Hum, você não sabe onde é que tá não, é? É, não É uma emergente Que isso? Que isso galera? Do que que a gente tá rindo mesmo? Nem eu sei Eles não param de vir Se lasca aí, otário É o que? Relaxa, men A galera aqui não gosta de conversar não Ó, bora entrar naquele portãozão ali É Lá talvez tenham seres humanos legais É impossível lá ser piada do que aqui, né? Que isso gente? Nossa, é um torneio então, né? Que desgraça, hein? Mano, que loucura, velho Não, esquece desse trauma que eu acabei de receber Olha só que cidade mais estranha Parece tão primitiva, sei lá É, agora que tu falou, esquisito mesmo Tá até me lembrando daquela novela das Índias Caminhada das Índias, sei lá Será que é Parque Tratado? Ah, esqueci o nome da novela também Ah, e antes que eu me esqueça Tem um ponto que tamo esquecendo de debater, sabe? O que? Ah não, nada demais É só que tem um cara pelado Andando com a gente em um lugar público Ué, e qual o problema, mê? Ah, apesar que ele tá de capa Qual é o problema? Mó de boa isso aí, pô Até eu faço isso às vezes Credo Coice Mickey Só nós dois somos normais aqui, cara Entendo o seu ponto Mas tecnicamente eu também estou nu É mesmo É um robô? É um robô? Preciso me equipar Armaduras Espadas Roupas Prepare-se para a batalha E não fique aí pelado Excelente Oi, senhor Como é que eu posso te ajudar? O que é isso, meu filho? Cobre isso Tem criança aqui Preciso me equipar Ah, ele vai lutar Tá, 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 tá Ó, tem armadura ali no fundo Só escolher a que quiser A cueca é de graça A cueca é de graça A cueca? A armadura A cueca é extra GG Cara, já tô gostando demais Nossa, agora sim Agora sim, né, meu amigo? Ficou magnífico É Tá melhor que antes Se posso opinar É Prefiro o vestimento anterior Ah, não, robô Pois é, né Parece que perdeu um pouco Da identidade dele Sei lá Minha identidade já não importa Faz um bom tempo O cara é isso Mostre-me seu arsenal Preciso de uma espada Ah, sim, claro Venha, venha Como pode ver Aqui temos diversos tipos de arma Para o combate E a arte da guerra Espada Pá Espadas são tão comuns Hoje em dia é a arma mais previsível possível Veja só esse Martelo de guerra Uma arma para alguém do seu porte físico Uma arma para o impacto Esmagamento Perfeita para quebrar a defesa inimiga Espada Talvez machado seja o que você procura Ele quer espada Você não está entendendo? Com a força e brutalidade Que só um guerreiro Com os seus músculos Poderia proporcionar Espada E que tal algo mais futurístico Nossa, daora Nossa, daora, hein Quatro ciclos de energia Um tiro já é o bastante para derreter o seu inimigo Espada Dá logo uma espada para ele, tio É mesmo, dá logo Pô Que coisa que demora Que difícil Espadas Claro Aqui temos algumas espadas para venda Mas nada tão impressionante Temos espadas longas Espadas curtas Espadas de energia Sabres Sabres laser Sabres de luz Espada A lâmina das trevas sombrias e escuras A lâmina que foi forjada Com sangue de 10 mil dragões Nossa A abenção Boca dos lobisomens A espada sombria da escuridão Com seus cortes que dilaceram Estraçalham meus inimigos Com sua lâmina que reluz Ao reluzer A lua sagrada Ele foi Caramba Enfim Posso lutar de verdade Brabo Ué Será que ele não gosta do robô Do voicemaker E aí senhor Essa espada aí não é sua Eu que achei ela jogada no deserto Tem que pagar por ela E armadura também De onde eu venho Isso é chamado de roubo E não é? Eu não irei pagar por algo que é meu O que você fez não é muito diferente Do que o ladrão faria Então agradeça aos seus Por eu escolher não saciaria A sede de sangue de minha espada com você Ah Caramba Mas E a armadura? Você ficou com minha espada Durante alguns dias Neste caso Eu ficarei com sua armadura Pelo mesmo tempo Pelo mesmo tempo Quando este período acabar Eu irei devolvê-la A espada era a dele A espada era a dele Justo Justo É realmente injusto né São muito exóticas E os comerciantes Nossa Olha o tourinho Opa Opa Bom dia Cara Nem sei como tu não tá ficando maluco Eu por dentro tô tipo Aaaaaaah É que eu sei lá Eu tô sim abestado com isso tudo Mas meio que eu... Eu já havia previsto isso Previsto que ia acordar em um deserto do nada Sem lembrar de miséria nenhuma E parar em um lugar cheio de anomalias e mutantes feio pra Cascalho Sem ofensas É Que doideira véi Possível A não ser que você tenha um super poder Porque em probabilidade é nem ferrando É né Você tem um super poder? Devo informar que não foi uma sábia escolha O roubo das mercadorias do comerciante A lei é considerada rígida no distrito 1 de Contenda É Apesar das coisas já serem dele Eu achei zoadaço Se eu tivesse de plantão eu prendia ele Mas eu nem sei que dia é hoje De acordo com minha memória residual que recentemente se recuperou Hoje é quinta-feira do ano 1255 Hã? Quando? O bicho deu defeito, foi? 1255? Eu pensei que estivéssemos em uma cidade com mutações genéticas Ou sei lá Os caras... Os caras tão no passado Mas você tá dizendo que estamos em outra época? Exato Precisamente no nungentésimo décimo segundo dia Após a colisão Após o que? Não! Por favor, não façam isso Cale-se! Povo de Contenda Esta mulher foi condenada por roubar do grande comerciante Kartan Como a lei deve ser mantida Iremos aplicá-la A sentença? Morte Nossa! Tem que matar mesmo! Tem que matar mesmo! Por favor, eu estava morrendo de fome Eu... eu... não... não só eu O povo da parede inteiro, todos estão famintos O povo da parede nem devia estar aqui Vocês sabem Contenda é uma cidade de negócios Ou se adaptam Ou morram E agradeça por eu ter optado não te levar pro coliseu Carrasco! Nossa! Então o coliseu Deve ser muito mais pior que a morte Olha essa ideia Isso não... ela está sendo executada por roubar comida? Isso é insano! Não posso... O rosto está ferrado! Eu vou pela direita Vá pela esquerda Nossa! Os caras não vão deixar Queridos guardas O... o... o quê? Posso contar com você? Claro Vambora, voicemaker Eu não recomendo esse curso de ação Ai, voicemaker! Só vai! Só vai! Pode crer! O dano causado retirou sua programação agressiva Pô, mas você não pode dar nem um soquinho Negativo! Minha programação de ataque de autodefesa está completamente comprometida Ai! Tá bom! Então... então fica ali do ladinho Fica! Justilha! Solta ela! Arrabeça a cabeça! Vixe ela aí! 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 É isso aí! Tá certo! Nossa! O roxo! Frio e calculista! E tu, grandão? Você vem? Nossa! Olha o roxo, velho! Virei fazer parte disso! Todo lugar tem suas leis e regras! Se alguém vai contra isso, deve estar preparado para as consequências! Ué! Mas você acabou de roubar também! Você... Tá falando sério? Um cara forte como você... Vai deixar uma pessoa morrer dessa forma, sem fazer nada? Nossa! Frio e calculista demais! Ô roxo! Calma! Ele tem razão! Não é problema nosso! Mas... O mundo só é ruim porque as pessoas abaixam a cabeça para maldade! Eu estou disposto a fazer diferente! Vamos! Caramba! Ô capoeirista, velho! Cê é louco! Meteu louco agora, hein! Gostei de ver! Gostei! Olha... Nesse pequeno tempo que a gente ficou junto... Eu percebi que você é um cara nada agradável! Mas... Honestamente... Eu ainda esperava que você fosse mais do que isso! Nossa! Até me arrepiei, velho! Nossa! Arrepiei tudo! Arrepiei tudo! Não! Não! Eu não me desculparei! Não me desculparei! Ela é! Ela é! Ela é! Ela é! Ela é! Ela não merece me desculpare-se! Isso sirva de lembrete! Todo aquele que ir contra a lei do 1º Distrito da Lei... Ai, não deixa! Ele não será! Ele será punido! Marcelo e Ogum! Nossa! E aí, de boinhas? O que é que vocês estão esperando? Peguei ele! Ô Laranja! Foi mal aí, mas... Mas... é... Tá, só faz aí, só faz! Vocês só podem ser idiotas por desafiar as forças do primeiro distrito de contenda! Nossa, desculpa aí! Droga! Não tá me vendo nada na cabeça hoje! Melhor você ficar quieto, ficar quieto! A frente! Se vocês acham que podem nos deter com alguns homens, saibam que... Podem sim! Podem! Caramba, tem muito homem! Nossa! Cadê o roxo? Cadê o roxo? Muito obrigada, senhor! Muito obrigada! De nada! De nada também! Ah, três dá, hein! Três dá pro capoeirista! Ah! Nossa! Tá pega Caramba, isso foi incrível Incrível Ah, é muitos, é muitos Será que dá conta? Pronto? Não Assim que é bom Cadê o roxo? Cadê o roxo? Nossa, olha lá, olha lá O cara tá só aqui, olha Só aqui na capoeira, vai vendo Caramba, solando todo mundo, velho Solando todo mundo, as ideias Pode acertar o corpo dele Não tem mais um dread não, hein Caramba Ainda dá tempo De pedir folga Se cruzar essa linha Machuca, ó Nossa, olha os caras, velho Nossa, olha o somzinho do Naruto, hein Ou era o Dragomu? Não lembro E senhoras e senhores Essa foi a apresentação do mestre das botigangas Mestre Quase morreu Vai brincando, hein, filho Quase morreu Você está passando dos limites Nossa, segura Vou usar uma carga mais forte agora Vai doer Agora fala aí Essa foi uma frase de efeito Olha lá, abaixando a guarda Eu te pego Isso, pegou? Nossa, o laranço é forte Forte pra caramba, né? Droga Estão nos cercando Eu não sabia que ele tinha essa barreira azul, não Tá ferrada também Ele foi atingido Mas Ele parece bem mais abatido do que devia Essas lâminas estão Envenenadas Parabéns Lutaram muito bem Nossa Mas agora é o fim Ainda estou pensando aqui O que é que deu em vocês Pra enfrentar um exército de uma cidade? Nós já lidamos com malucos como vocês E todos tiveram o mesmo fim Será que valeu mesmo a pena? Que atitude linda É um super-herói Eu odeio super-heróis Cadê o roncho? Bem Mas e quando não tem para onde desfiar? Nossa, o capoeirista já está ferrado, né velho? Não aqui está crítica Pelo que o óculos diz Esse veneno não é letal A intenção deles deve ser pior do que nos matar Tá Calma Quais as nossas opções? Não iremos conseguir lutar mais Sinto meu corpo ficando Lento E fraco Devo carregar o lotador e sair voando? Não Vamos ser atingidos no ar Que droga Cadê o roncho? Nossa, eu estou falando Cadê o roncho toda hora Mas e depois disso? Vou ficar totalmente sem carga E seremos derrubados em seguida Sem falar que seria letal para os soldados Tenho que dar um jeito De pelo menos proteger o lutador Ai, que foi que a gente fez? Nem sabemos onde estamos E fazemos isso Relaxa, man Eu vou dar um jeito Deixe comigo, deixe Não vou mais conseguir desabrochar as pétalas gradativamente Vou ter que começar no perigo Mas Foi a decisão que meia Essa é a consequência Salve aí, ó Ô chacal Seja bem-vindo, velho Caraca, que da hora Belly Go Nossa, olha o brabo aí, ó Olha o brabo aí, mano Olha o roxo Meu Deus O que é isso? O que é isso? Vai, vão Acabem com ele Moça Mano, o roxo é muito forte, velho Que da hora, mano Mano, tomando só um tapinha Fique atrás de mim Por que Você resolveu voltar? Eu sou Mais do que isso Gostei de ver Peladão Valeu por ter vindo, velho Deixo contigo agora Tá? Eu sempre soube Que tu era legal Peladão Dois deles Já estão abatidos Foquem no novo alvo Contudo Ele está cercado É o roxo, né? Caramba, mano Nossa O que está olhando, seu inútil? Chuve reforços agora Mas, senhores Isso aqui já são os reforços Sem rachaduras Continua forte O cara está brincando Com o exército Tá ligado? Ai, já perco Nossa Focaram agora, hein Focaram Chegou nele Ah, ele foi atingido Era veneno Ele não está parando Ah, ele vai parar Observe Nossa, e agora? Ah 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 Prender o roxo, velho Peladão Não consegue se mexer, é Onde foi parar a força desses grandes músculos? Desista Este veneno atinge a corrente sanguínea em questão de segundos Quando atingida em um ponto vital Pode derrubar um urso em um instante Seu amigo lutador durou muito Foi sorte dele ter sido atingido de raspão O outro tinha um truque na manga Mas você Parece não ter acompanhado o avanço tecnológico Não previu nossos equipamentos, não é? Eu pretendia matar vocês por sua insolência Mas depois de ver você e seus amigos ali lutando, achei que seria um desperdício Soldado, informe Teper Vou mandar carne nova pra ele Vocês três irão para um lugar que vão se encaixar muito bem Podem até ganhar um bom destaque Vocês claramente são novos emergentes E a gente tá de saco cheio disso Capitão, esse robô estava acompanhando eles Nossa, pegou até o voicemaker Um sintético de exploração Vejo que pertence a capital Foi reprogramado por eles, é? Crime cibernético A lista de crimes de vocês só parece aumentar? Crime cibernético As ideia Incitação a uma rebelião contra o império E roubaram minha armadura E ainda rouba... O quê? Bom, que seja Ah, roubaram... Mais ou menos O que está aqui nessas bandas? Foi de fato reprogramado ou estava em alguma missão? O que é isso? O que está carregando aí? Deixe-me ver Desculpe, senhor Mas não posso lhe entregar a bolsa Não só é confidencial Mas o que carrego aqui também é de extrema importância Para o conselho do rei Você vê algum conselheiro do rei aqui? Vamos, me dê isso agora Ah, o robô vai ficar furioso, hein? Sobrecarga 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 Estou todo arrepiado, velho Olha só o que temos aqui Parece um tipo de artefato antigo Será mágico? Se o conselho do rei quer isso Então deve valer um bom dinheiro Soldados Levem isso para os meus aposentos Ah E podem levar os prisioneiros O roxo, velho Vai, roxo Nossa Mano, que isso, velho Olha essa aura no roxo, mano Mano Mano, vocês estão ferrados, velho Vocês estão ferrados Não Ah, não vai segurar não, hein? Não segura Devolva 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 Aperração Mais um passo E eu mato o seu amiguinho Nossa, agora ferrou E então Decida Nossa Mano, que doideira, velho Nossa, gostei de ver, velho Essa aura no roxo, mano Nossa, muito da hora Roxo, peladão Vocês sabem do que eu estou falando, né, galera? Parabéns, Franzino Você vai viver por um pouco mais de tempo Prendam todos Amarrem o monstro Se ele tentar algo novamente Matem um dos rapazes Muito bem, senhores Escaparam de uma morte nas mãos do carrasco Mas creio que o destino que os aguarda não será muito melhor Tenho orgulho de informar que O Coliseu os espera Cara, o que que é esse Coliseu, velho? Acho que é tipo um contra o outro, né? Um contra o outro Mano, é um pi... Nossa, eu sou bem nerd E essa rosa aí, velho Essa mulher é doida, hein? Gostei dela e o público vai amar Tô te falando, Margareth Mano, que da hora aí, nerd, velho Cara, que maneiro, velho Vai chegar a gente casca grossa e o Poconiseu Tá preparada pra castigar esses caras? Casca grossa? Que maravilha! Credo? Que isso? Ah, acabou, velho Mano do céu Salve, ó Daniel Undertale Caramba, velho Cara, mano, que episódio, velho Que episódio Eu tô furioso Vem tranquilo, meu irmão Espero não ter que usar o carro sombrio novamente Pode ser trágico usar mais duas vezes ao dia Ainda mais que... Velho O que que deve ser? Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui, galera Porque agora é as imagens, né? Tipo, o que que deve ser esse... Esse negócio que tava escondido na mala do robô? Que o roxo ficou... P da vida Tipo, apareceu aquela aura roxa no roxo, né? Enfim, no peladão, né, galera? Mano, muito top, velho Muito top Ô, Daniel Você pode sim, velho Opa, você pode recomendar aí à vontade, tá? Nossa live é das 2h às 5h, tá? Então tem mais umas horas ainda pra fazer live Nossa, perdeu o braço Você me daria seu braço? Claro Em meus dados Os humanos dão a mão ao outro Quando o outro precisa de ajuda Não é literalmente Ô, Daniel Isso aqui é Voicemakers, velho Voicemakers É o colisão, tá? Do canal do Voicemakers lá do YouTube É isso aí, Voicemakers Nossa, que da hora Cara, eu acho muito da hora a capoeira, velho Nunca fiz, mas eu acho da hora Oi, moça, é só conversa Devolve aí, pô Ô, o negócio é bom mesmo Dá pra ouvir até música, picho Ai, ai Valeu, Joab Isso aí Eu sou extremamente bonitão Me conhece bem Você é extremamente irritante E só isso Isso impede do meu carisma transbordante Ô, Daniel Eu conheço o FNAF E conheço o Undertale, velho Aliás, no meu canal do YouTube Já tem um som de Undertale Que tá muito top O som do Papyrus Já tá no meu canal Tá muito top, velho Valeu pelo desenho, voneção Ô, man Me atacando pelas costas Eu matei Da sua madeira de abatimento Mas já falei O passado é o passado Esqueça este acontecimento Tá de boa, mano Eu que peço desculpas pelo chute O passado é o passado Fora da selfie Ainda bem que eu tô com meu celular aqui Pô, man Eu sou tímido Que perda de tempo Todo mundo dizendo X-Bacon Olha É a hora que estávamos lutando Contra as casquinhas Que bizarro que foi aquilo, né É o inimigo comum De onde eu venho Mas são bastante irritantes Como você Qual é desse negócio De vouver ninho aí na mão? A garra sombria Não é um vou... Vou... Seja lá o que for isso É uma extração Do poder obscuro que carrego Nossa Nossa É isso, man Bora tomar um banho de praia Pra ajudar a distrair isso aí Vou pensar no caso Oh, que bonito nós ali, ó Parece até que vocês dois são unidos Sim, parece E apenas isso Pois é Obrigado pela arte, Yasmin Lee Seja lá o que tenha acontecido Para eu ter aparecido nesse lugar Nada mudou Ainda continuo cercado de inimigos Minha espada Meu arco E minha maldição São minhas armas Achei um pouco dramático Carice Obrigado pelo desenho Quem é esse? Quem é esse? O Mike Esse Esse Calma, mãe Respira, vamos Respira Solta Devagar Quem é esse, rapaz? Não falamos do Mike aqui Próximo Olha eu e o meu chinelo Preciso de um chinelo, velho Tá chato ficar andando descalço nesse lugar O que houve com o seu chinelo? Ele se foi Agora só vive na minha memória F Lamento Oh Yeah É realidade Todo mundo unido Nossa, que da hora, velho Os caras tudo bonitos Ele também gostou de mim, ó Já sei Cole-se Está aprendendo Valeu pelo desenho, Jojo É nóis Valeu, gente Nossa, ficou muito da hora mesmo, né, velho Isso é louco Olha os apoiadores também Eu acho legal a gente deixar, né Os apoiadores também no vídeo, né, galera Porque provavelmente deu um trabalho enorme Pra fazer esse colisão, né Salve, Jonathan Mito Tu tá esquecendo de colocar a categoria Nossa, é mesmo, velho Eu não coloquei nem categoria, velho Coloquei nem categoria nessa live É porque foi meio que de última hora, né, velho Última hora não, né Avisei que ia fazer live, pá Mas... Mas tudo que... Eu não sabia a categoria que era pra me colocar, velho Eu só tirei a de jogo, né Mas, enfim Muito top Tá esse vídeo aqui, tá, gente Pra quem não sabe Eu tô gravando, tá Esse vídeo aqui É... Esse episódio do Voicemakers, né Então Logo acabando esse vídeo aqui Eu já vou trazer o reaction Que a galera pedir Mas é isso, ó Leo Orfali, né Mariana Sayuri Felipe Queime com seus erros Queime com seus erros Eu acho que eu já vi já, hein Pera aí Eu vou dar uma olhada aqui certinho Mas eu acho que eu já vi Nossa, ó O Waynerd, né, cara Apareceu nesse... Nesse... Nesse episódio Cara, muito da hora, né, velho Porque a voz dele já é uma voz Assim que você ouve E você já sabe que é o cara, né Muito da hora Ó, Gustavo Avelar Já gostei do nome Gustavo Ó, o cara Coloristas aí também Caraca, velho Os caras mudaram muito bem, velho Sabe Um episódio de 40 minutos E tipo Poxa 40 minutos E, velho Na hora que acaba o episódio Me dá uma... Me dá um... Tipo Nossa, poderia ser mais, sabe Parece que 40 minutos é muito Mas é pouco, né, velho Você começa a assistir Interagir ali Já... Nossa, você é louco, velho Parece que é pouco, né Edição Para quem quiser depois No vídeo, né Só pular um pouquinho, galera Eu deixo... Eu vou ter que deixar, né Os créditos aqui Porque, cara É um episódio muito bom, né Feito No canal do Voicemaker, né Ainda mais Que isso aqui Tá maravilhoso Ainda tem o episódio 4 Pra ver ainda, tá Tem o episódio 4 Pra ver Animação 3D, ó Você é louco Cara Esse episódio Tava muito bom, velho Tava muito bom Enfim, manos Esse aí é o Colisão Episódio 3 Não abaixaram a cabeça E olha só Que episódio, viu Que episódio Os caras queriam matar a mulher Aí depois Veio o laranja O verde O roxo Querendo ajudar, né Aliás, o roxo Não queria ajudar, não Não queria ajudar, não Mas depois Meio que Ele acabou ajudando, né Mais pra frente, né Então, tipo Ainda mais que Os caras tinham O arco e flecha Que a flecha Era envenenada E, tipo Era um exército Contra 3 personagens, né Que era Que era Praticamente impossível, né Dos caras conseguirem sair dessa Enfim Foram presos E aquela Pessoa Aquela mulher Rosa, né No caso Cara Me despertou uma certa curiosidade O que que ela vai fazer Porque, tipo Os caras foram pro Coliseu, né Ainda mais, velho Ainda mais Eu tô muito curioso A gente viu um pouquinho Sobre Essa cidade, né Que eles estavam Em mil Em mil e pouco Mil e duzentos e pouco Eu não lembro agora direito Mas, cara Muito top, velho Muito top Parece que eles voltaram No tempo, né, mano Ainda mais O robô Tava Tava guardando O negócio Que era do roxo Do peladão, né E, tipo Despertou uma fúria Imensa No roxo O que que deve ser Aquela coisa Sei lá Talvez era da Namorada do roxo Enfim Eu não sei Eu peço pra vocês Comentem aí embaixo Né, galera Talvez vocês Saibam mais que eu Mas eu vou Tá vendo o quarto Episódio também Fechou? Tamo junto Todo mundo que assistiu O vídeo até aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E ativem o sino De notificações Pra não perder nenhum Conteúdo aqui do canal Fechou? É isso então Eu vou ficando por aqui Galera E até o próximo Vídeo E ativem o sino E ativem o sino